Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Senhoras e senhores, hoje estaremos indo conhecer o bairro Conquista. Vou estar deixando, galera, na descrição do vídeo, o link das músicas dos vídeos, que é do MC Firefly. Depois você dá uma entradinha lá na descrição do vídeo e dá uma conferida. Pode acreditar que vai chegar minha vez, pode acreditar que nós vamos voar, casa pra coroa e angra dos reis, rolei em bares pra poder relaxar. Pode acreditar que vai chegar minha vez, pode acreditar que nós vamos voar, casa pra coroa e angra dos reis, rolei em bares pra poder relaxar. Certo pelo certo Mantendo a postura Deite menorzinha Então não corre a vida dura Mantendo respeito Por onde tenho passado Cantando minhas vivências Me sinto iluminando Corre nadar no cast Rápido igual The Flash Deslizando igual Slash Calma igual a terra Eu e muitos amigos meus da época Já trabalhamos aqui Fazendo o calçamento No bairro Conquista Pode acreditar que vai chegar minha vez Pode acreditar que nós vamos voar Casa pra coroa e Andradez Rolando em Paris pra poder relaxar Pode acreditar que vai chegar minha vez Pode acreditar que nós vamos voar Casa pra coroa e Andradez Rolando em Paris pra poder relaxar O menor pela cidade Viu tudo de cima da laje Recusou a entrar pra boca Preferiu vender sua arte Olha só que coisa louca O menor não quis na toca Preferiu viver o suor Isso que é sagacidade Corre na cara o cast Rápido igual The Flash Deslizando igual Slash Calma igual Everett Sempre atento eu vim de lá Feito aberto pra aguentar Se cair vou levantar Com a vida uma chance pra vencer Pode acreditar que vai chegar minha vez Pode acreditar que nós vamos voar Casa pra coroa e Andradez Rolando em Paris pra poder relaxar Pode acreditar que vai chegar minha vez Pode acreditar que nós vamos voar Casa pra coroa e Andradez Rolando em Paris pra poder relaxar Rolando em Paris pra poder relaxar Quantos corações despedaçados Porque a saudade não quer mais partir Quantos sonhos não voltaram pra casa Porque a maldade foi lá impedir Quantos corações despedaçados Porque a saudade não quer mais partir Olha Quantas mães não viam o filho voltar Quantos pais não viam a filha crescer Quantos queriam o teu lugar Aproveita que tá baby vai Quero paz, amor e liberdade Canto por um mundo sem maldade Que a esperança não nos vá Que a vida seja o nosso eterno playground Quantos sonhos não voltaram pra casa Porque a maldade foi lá impedir Quantos corações despedaçados Porque a saudade não quer mais partir Quantos sonhos não voltaram pra casa Porque a maldade foi lá impedir Quantos corações despedaçados Quantos corações despedaçados Porque a saudade não quer mais partir Tão de menor que eu tô nesse cor e sobrevivendo Pegando mensagem da vida na rua e meus manos morrendo Fazendo de tudo pra não me perder Fazendo de tudo pro mal não me achar Fazendo de tudo pro mal não me achar Fazendo de tudo pro mal não entender Que a vida do clima não tem nada pra dar Pega a visão no que é bom Paz, amor e liberdade Canto por um mundo sem maldade Sem maldade Que a esperança não nos vá Que a vida seja o nosso eterno playground Quero paz, amor e liberdade Canto por um mundo sem maldade Que a esperança não nos vá Que a vida seja o nosso eterno playground Canto por um mundo sem maldade Canto por um mundo sem maldade Canto por um mundo sem maldade